Fala aí galera, beleza? Eu sou o Beto aqui da Live University e estou aqui para mais um conteúdo exclusivo para você. Deixa um minutinho pessoal, tá? Tem um alarme no meu celular aqui, peraí. Hum... É uma notificação que eu acabei de valorizar a minha carteira de Bitcoin aqui, peraí. Aceitar 100 mil reais para a minha conta, agora concluir transação. É isso aí pessoal, desculpa, mas sabe como é que é, né? Eu adoro fazer aqui a gestão da minha carteira, é sempre bom ganhar um cascalho, né? Sabe como é que é? Bom, então pessoal, é o seguinte, a gente vai... Beto, Beto, você não está vendo? Olha a variação do Ethereum, olha como ele está variando. Ah, mas ele caiu assim? Ah, mas ontem eu vi a alta... Significa que eu vou perder dinheiro assim? Bom, fazer o que, né pessoal? Prejuízo. Bom, esse mercado é assim mesmo, né? Ele tem altos e baixos, mas se você for pensar, se eu for calcular aqui de cabeça o tanto que eu já ganhei e o tanto que eu já perdi, hum... Deixa para lá, eu tenho até medo de fazer essa conta. Mas brincadeiras à parte pessoal, o nosso assunto conforme esse spoiler gigante que eu já dei, é claro, nós vamos falar sobre o tema mercado de Bitcoins. Fica aí que eu já volto após a vinheta. Solta aí, diretor João. Show de bola, senhores! Bom, antes de adentrarmos realmente no assunto de criptomoedas, me conta aí, você já investiu algum valor em Bitcoin ou alguma outra cripto? Você sabe realmente como é que funciona esse mercado? Está na hora de a gente explanar um pouco sobre isso. Ao passar dos anos, o mercado de Bitcoins foi ganhando espaço. E hoje em dia, mesmo com algumas contradições, é um mercado efetivamente trilionário. Mas antes de começarmos a detalhar todo o modo operandi desse tema, eu gostaria de trazer alguns aspectos básicos sobre esse assunto. Para termos um overview desse assunto, é crucial que trabalhemos com a ideia de que esse segmento é voltado em ativos de mercado, uma nova classe de ativos. E partindo dessa premissa, quero trazer as principais características sobre esse conceito. O Bitcoin é uma espécie de dinheiro, sim, só que claro, totalmente digital. E também não é emitida por nenhum governo, como por exemplo, as moedas tradicionais, como o real, dólar, euro, etc. Há uma analogia bem bacana que eu sempre gosto de usar para a gente tentar elucidar isso. Podemos dizer que a criptomoeda é uma evolução do dinheiro, assim como o e-mail fez com a comunicação escrita, e como as aves são uma evolução dos dinossauros. Então começamos a sacar já que o Bitcoin funciona como um ativo disponível, em que uma pessoa pode movimentar seus fundos de A para B, sem a intervenção de nenhum terceiro, que no caso os bancos, de uma transação que teoricamente é simples? É justamente isso. Embora o Bitcoin seja o nome mais popular, o conceito de criptomoeda foi descrito em 1998 por Weidai, que sugeriu naquela época utilizar a criptografia para controlar as transações como um novo formato de dinheiro. E isso, obviamente, dispensaria a necessidade da existência, por exemplo, de uma autoridade central, como ocorre com outras moedas convencionais. Mas convenhamos, eu tenho certeza que nem ele imaginou a grandeza que isso viria a se tornar. Mas afinal de contas, para que servem as criptomoedas? Hoje, as diversas opções de criptomoeda têm finalidades bem semelhantes aos dinheiros comuns. Até porque grande parte das transações mundiais hoje são feitas de forma digital. Ou seja, o dinheiro nem aparece, não é verdade? As três principais funções dessa operação são... Não, né? Deixa eu falar são. Não, sim. As três principais funções dessas operações são... É, é. As três principais funções dessas operações são... Número 1, facilitar as transações comerciais. Número 2, preservar como reservas de valor. Ou seja, preservar aquele poder de compra no futuro, bem parecido como ocorre no mercado de ações. E 3, utilizar como unidade de conta. Ou seja, quando o mercado utiliza esse ativo para precificar algum produto e fazer um cálculo econômico em função dele. Ótimo, Beto. Beleza, já entendi. Agora, eu já ouvi falar que existe um processo de criptografia aí no meio. Isso realmente ocorre? É verdade? Para que é isso? Explica aí para mim. Realmente, isso é verdade. Esse processo tem o nome de mineração. E é justamente a codificação desses bitcoins. Em outras palavras, se estabelece como um complexo de códigos inalteráveis. E é justamente por esse motivo que todas as transações desse mercado são criptografadas. Ou seja, protegidas. O interessante é que, como não há uma autoridade para vigiar essas transações, é preciso consolidá-las em uma espécie de central, que, por sua vez, é responsável por usar os seus softwares e armazená-las. Essa central é chamada de blockchain. Em resumo, podemos então concluir que o blockchain é o centralizador e o rastreador de todas as operações e transações realizadas pelos bitcoins? Sim, podemos. Agora, o assunto que é mais falado nesse tema é justamente em relação à sua valorização no mercado. Como funciona esse tipo de especulação? Eu tenho certeza que alguns de vocês já ouviram falar coisas do tipo Nossa! Se eu tivesse investido no dinheiro há cinco anos atrás de bitcoin, hoje eu estaria milionário, na minha sacada a dormir, tomando meu drink em Miami. Fala a verdade. Você conhece alguém assim, né? Ou até você mesmo. Bem, esse processo também tem a sua explicação. A boa e velha lei de oferta e demanda ainda se mostra relevante em relação à cotação dos bitcoins. A criptomoeda também é afetada diretamente pelas grandes operações nas carteiras digitais, como, por exemplo, aquelas anunciadas pelos grandes preços do setor de tecnologia. Boa tarde. Boa tarde. São nove horas da noite? Fala a verdade, senhores. Ela também é cotada pela expectativa de regulamentação dos ativos digitais, bem como pelas supostas leis de cobrança de seus impostos. Sem contar que a cotação do cripto ativo é hipersensível aos noticiários. Aquela história, né? Quanto mais um assunto está na boca do povo, mais relevante ele se torna. Embora a Bitcoin seja a criptomoeda mais famosa, há hoje em dia uma variedade de outras criptomoedas, como, por exemplo, a Ethereum, a Alien, a The Sandbox, a Solana e a Pokedot. Todas elas têm basicamente o mesmo conceito e a mesma usabilidade. Porém, algumas delas se sobressaem trazendo algumas novidades de mercado. A criptomoeda Alien, por exemplo, tem uma proposta inovadora, oferecer serviços de IoT, Internet das Coisas. Com alta registrada em 2021, a Alien oferece um serviço desvinculado da internet, ou seja, sem a necessidade de ter um provedor e, ainda assim, ser um conector de todos os dispositivos inteligentes. Mas é claro, né, pessoal? Como todo segmento de mercado, tudo que está muito inflado exige uma certa calcária. Hoje, o mercado de Bitcoins se encontra num momento de se conter e evitar algum suposto estouro. Mas, mesmo assim, alguns números do universo dos Bitcoins ainda se mostram bem interessantes. Em 2022, o número de investidores do mercado de Bitcoins bate recorde e ultrapassa os 40 milhões de usuários. Mesmo em queda de 45% em relação à sua máxima histórica, a rede Bitcoin tem carteiras com saldos positivos maiores do que nunca e demonstra grande adoção pelos investidores e por grandes marcas. O valor unitário de um Bitcoin está negociado hoje por volta de 43 mil dólares. Porém, vale ressaltar que essa mesma moeda já atingiu o pico de 67 mil dólares. E para 2022, como está essa projeção do Bitcoin? Será que eu devo investir? Segundo alguns economistas, o Bitcoin poderia, no segundo semestre desse ano, atingir a marca de 200 mil dólares. Mas com a recente crise da guerra da Rússia contra a Ucrânia, outros especialistas já enxergam uma queda acentuada no setor. Após o início dos ataques, o seu ativo como reserva de valor está efetivamente em cheque. O Bitcoin despencou 11% logo no primeiro dia do conflito. E como até agora não há previsão de cessar fogo, essa instabilidade pode ganhar ainda mais protagonismo. E você, já investiu no mercado de criptomoedas? Deixe aqui embaixo nos comentários a sua experiência e alguma dica que você ache relevante. E aí, curtiu o vídeo? Se sim, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para que você não perca nenhum dos nossos próximos conteúdos. Um grande abraço. Até a próxima.